Veja os gols. Contreiras jogou na área, Nelsinho, toque de cabeça! Nem Júlio César, nem Ricardo. Repare, ela vem, Júlio César não tá marcando ninguém fora do lance. O Nelsinho entre três chilenos. Júlio César lá na entrada da área, Ricardo mais pro meio. Júlio César, sobe e não acha nada. Geraldão falhou, olha a chance, Carlos, ela vai passando, Nelsinho, vai atrás, não deu pra ele, é gol! O Geraldão foi demais infeliz. Contreiras vai para a cobrança. Joga fechado, toque! Gol! O Chile! Mas sai, 3 a 0 para a seleção chilena. 21 e 50, segundo tempo. Outra vez o miolo de zaga falhou. Ninguém marca o Astengo, ele vai subindo. Já se posicionou para receber de novo. A enfiada de bola para o Astengo, mete a cabeça, olha a chance, o toque, ela vai passando. Gol! O Chile dispara uma colheada inédita em cima da seleção brasileira.